Amém! Paz seja convosco, queridos! Sou o pastor Roberto Eixeira, canta a voz da verdade, tive o prazer de gravar o escudo também, vou chamar o secato para a gente cantar os dois louvores aqui, vamos adorar a Deus? Vamos cantar em pé irmãos esse hino, creia nisso, a Bíblia diz segundo Timóteo 2,15 procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, décima edição, troféu pastor, Deus abençoe pastor Gênesis, vamos louvar a Deus e honrar os homens de Deus e mulheres de Deus, a Bíblia diz, honra, quem tem? Honra, vamos cantar primeiro que Deus é um Deus de promessa, olhe para a pessoa do teu lado e diga, Deus tem promessa na tua vida, Ele está entrando com uma grande promessa, Ele está restaurando a promessa na tua vida espiritual, promessa na vida conjugal, promessa na vida financeira, quem crê nisso dá glória a Deus, aí, azote ao Senhor, vamos cantar, eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos Deus e os teus ouvidos estão sensíveis, estão sensíveis, estão sensíveis para mim, o clamor eu posso, eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, cante em mim, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, porque tu és fiel, é fiel, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir E tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos, sempre atentos Deus, sempre atentos permanecem Deus está renovando as promessas dele E os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Declare o nome de Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel É fiel Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Declare Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Em esperanças Minha esperança Minha esperança está Nas tão grande eu sou Meus olhos não vão ver o impossível Acontecer Declare o nome de Deus Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Aplauda o Senhor sim, aplauda bem forte Diga, Deus está renovando a promessa Na nossa vida espiritual, conjugal e financeira